Fala galera, eu sou o Rico Rocha e vim aqui hoje para reagir a um vídeo que eu vi Eu queria ver esse vídeo com vocês e saber o que você acha disso Vamos ver? A gente está vendo aí, tem um homem virando lixo De repente está procurando comida ali, está com fome Parece que está examinando alguma coisa ali Aí chega o dono da casa, olha aí Aí fala alguma coisa com ele rapidamente Ah, perguntou alguma coisa ali De repente Algumas pessoas e de repente ia dar uma bronca nele Estava revirando lixo ali O cara entra ali, não sei se pediu também para esperar Acho que pediu para esperar, porque o cara está na posição ali Está esperando mesmo, aí volta o cara Opa, está ali, voltou ali com a Voltou ali com uma Uma cesta básica Entregou ali Fechou o portão E aí E aí E aí Glória a Deus Eu não sei quanto tempo esse cara estava ali Eu não sei quanto tempo ele estava Ele estava Certamente com fome Mas o que toca nesse vídeo Eu já vi esse vídeo umas 3 ou 4 vezes E o que toca nesse vídeo é porque Você vê o constrangimento do cara Você vê a forma que ele fica constrangido Ele não se contenta em só agradecer Levantando o chapéu Ele ajoelha, sabe? E ajoelhar é o maior nível de rendição do ser humano Você vê em filmes de guerra e tal Que os caras chegam e levantam a mão Eles estão dizendo Eu me rendo Eu me rendo Fica de joelhos, né? E você de joelho Tanto que tem alguns filmes até de policial Que os caras falam pra botar a mão atrás da cabeça, né? Pra você ficar totalmente passivo Você não consegue reagir E ele ajoelha ali E ele agradece ali pela comida E eu não imagino que esse cara estava passando em casa Eu não imagino que devia estar acontecendo na vida dele Mas esse cara estava muito grato Muito grato E ele não se importava A rua aparentemente estava vazia Mas ele parecia não se importar com as pessoas ao redor, sabe? Pra agradecer E o que me chama a atenção é Como é que está andando a nossa vida, sabe? Eu, cara, eu estou debaixo de um teto aqui Eu imagino que você também esteja Imagino que você esteja vendo do seu celular Da sua televisão Enfim, do seu tablet E cara, como a gente é ingrato, sabe? Uns vídeos desses Eu acho que a gente tinha que ver um vídeo desse todo dia Porque a nossa ingratidão É algo que É algo que deve tocar o coração de Deus, sabe? Assim como a alegria A nossa alegria toca o coração de Deus Acho que a nossa ingratidão também Será que você já agradeceu hoje? Parece clichê isso, né? Mas será que você já agradeceu hoje Pelo que você tem? Pelo pão que você comeu? Será que você agradeceu pela noite de sono Que você teve no teu colchão? Debaixo de um teto? Não sei se está frio Ou se está quente aí Mas como é que será a noite dessas pessoas? Não sei se esse cara tem uma casa Eu não sei se ele dormiu no frio, sem cobertor Não sei se ele dormiu no calor, sem o ventilador Sem o ar-condicionado Mas o cara foi grato, sabe? E eu oro a Deus para que a gente Para que a gente tenha gratidão no nosso coração Para que a gente tenha Tenha esse sentimento, sabe? De quando as coisas chegarem na nossa mão A gente não ter vergonha E ajoelhar e agradecer Eu lembro de como eu ia na igreja E eu vou na igreja há bastante tempo E quando eu ia, quando eu era jovem Mas teve um testemunho que me tocou muito Tinha um cara que ele foi Estava na igreja e ele era muito alegre O pastor falava que ele era Estava muito alegre, muito para cima E aí o pastor falava E ele, glória a Deus E isso era de manhã cedo, tá? Geralmente os cultos da manhã ali Tem algumas igrejas Tem bastante igreja que tem culto de manhã, né? Tipo, umas 7, 8 horas da manhã Tem algumas igrejas que abrem para orar E aí esse cara estava alegre ali É um culto pequeno, né? Geralmente os cultos da manhã Devem ter, tipo, sei lá 30, 40, 50 pessoas Numa igreja grande que era lá Então, esse cara muito animado E glória a Deus E aleluia e tal E aí Deus tocou o pastor E falou assim Cara, dá Não sei se era 30 reais ou 50 reais para ele Vai lá e dá esse dinheiro para ele E aí o pastor se sentindo constrangido Falou, como é que eu vou chegar para um cara E vou dar dinheiro para o cara assim O que o cara vai pensar e tudo mais E aí o cara E aí o pastor chegou e falou Beleza, eu vou lá Chegou num cara E ele muito constrangido Ele falou Oi, tudo bem? Deus me mandou te dar isso daqui E aí dobrou o dinheiro E deu na mão dele E aí o cara começou a chorar E aí ele começou a dar glória a Deus Ainda mais alto E mais alto E mais alto E aí ele contou a história A história é que ele estava sem um bujão de gás em casa E quando ele saiu A mulher perguntou Filho, não tem bujão de gás O que você vai fazer? Ele falou Não sei Eu vou orar Eu vou na igreja E depois da igreja Vou ver se eu faço algum freelancer Se eu vou cortar o mato de alguém E levantar essa grana E aí ele foi para a casa de Deus Ele foi orar Foi clamar E aí veio o pastor tocar E Deus tocou nele lá E ele foi E aí colocou essa grana E o cara comprou o gás dele O que eu quero dizer com isso? Eu não sei Se você está passando por alguma coisa Eu não sei se você está passando por uma dificuldade Eu já passei por algumas E também Deus fez grandes coisas Teve uma vez que eu estava Eu retornei para a minha casa Essa casa que eu estou agora E eu não sabia Não sabia muito fazer a coisa de pedreiro Mas eu queria lixar a casa E uma graninha que tinha E eu estava desempregado também Mas a gente estava voltando E eu queria pintar a casa E eu chamei um irmão meu Um irmão da igreja Que parece o cara ter o mesmo nome que o meu Então eu falei Cara, só para a gente dar uma lixada lá Que eu vou pintar e tudo E aí ele chegou aqui E ele viu umas infiltrações E ele saca de coisa de pedreiro E aí ele chegou e começou a pegar A parada e começou a quebrar Quebrar, quebrar Eu falei Não cara, pelo amor de Deus Não quebra não Tá maluco? Eu só quero Só dar um jeitinho E aí ele chegou e falou para mim Rico, eu vou te dar a mão de obra Eu vou comprar um metro de areia Essas medidas Um metro de areia Um metro de areola Eu vou comprar o cimento E vou te dar a mão de obra Eu vou sair todos os dias do trabalho E vou vir aqui fazer esse serviço E eu vou te falar Esse cara não tem grana Esse cara A casa dele estava no embolso ainda E ele deu o que ele não tinha praticamente O que ele podia usar na casa dele Ele deu para mim Como eu sou grato por pessoas Como eu sou grato por poder compartilhar com pessoas Como eu sou grato por poder abraçar Por poder dar alguma coisa para alguém A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber Esse vídeo é para que em nome de Jesus você Não sei se você está precisando de alguma coisa E se tiver, escreve aqui embaixo Eu quero orar por você Porque eu também sei o que é passar necessidade O Paulo disse isso Também sei passar fartura Também já tive fartura Então acho que essa fala de Paulo Acho que ela encaixa agora Se você está passando por alguma coisa Enfermidade, qualquer coisa Coloca aqui embaixo Eu quero orar por você Eu vou falar com você Eu vou escrever para você De repente, dependendo da coisa Enfim, eu quero orar por você Então hoje eu não quero Curte, compartilhe Se inscreve Não, fica à vontade A única coisa que eu quero hoje É tocar o teu coração E te falar sobre um Deus Que ele é galardoador Daqueles que buscam É um Deus que ele vai atrás desse cara Que está ali no lixo Na humilhação nível máximo E chega ali um anjo de Deus E dá aquele mantimento Cara, e o cara não pensa duas vezes E começa a agradecer O que eu quero gerar no teu coração hoje É a sua gratidão Agradece, cara Agradece Eu não sei o que você está passando Mas agradece Uma frase que eu li Quanto mais eu agradeço Mais sorte eu tenho Eu sei que Deus Ele curte um coração Contrito e quebrantado Mas eu sei também Que a gratidão Move céus e terras Que em nome de Jesus Você possa sentir gratidão Por tudo que você tem passado até agora E ainda que seja difícil Agradece, cara Faz igual esse cara Ajoelha E agradece Obrigado porque eu estou vivo Obrigado porque amanhã A situação pode mudar Obrigado porque hoje Hoje Daqui a pouco Daqui a alguns minutos Daqui a pouco A campanha pode tocar O telefone pode tocar A mensagem pode aparecer E a vitória pode chegar Eu creio nisso Eu creio que Deus pode mudar A tua situação Eu creio que Deus pode mudar A situação da tua família Eu creio que Deus pode Gerar tudo De uma hora para a outra Aquele cara talvez Ele estava procurando Alguma coisa estragada Ali no lixo Mas o de repente de Deus Chegou E ele ganhou Uma bolsa de compras Que provavelmente Durou bastante tempo ali Muito mais do que aquela Do que aquele resto Que ele ia pegar no lixo É isso Seja grato Agradece a Deus De repente ajoelha Senta Não sei Fecha os teus olhos E fala Pai Obrigado Obrigado pela vida Obrigado porque ainda tem chance Eu não morri Ainda tem chance Amém Que Deus te abençoe Fique na paz Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau